E aí mitológicos, skins de qualidade é na Pop Art Skins, link aqui embaixo na descrição. E tá subindo no like. Beleza, mitológico? Aliás, eu ia começar aqui, mas estão me ligando insistentemente aqui. Não para o negócio aqui. Major Nelson, my friend, my friend. Hello, Major. Hello, Daniel, my friend. Como vai você? Ah, eu estou bem. Eu estou muito bem. I'm fine. Eu estou rasgando o meu inglês hoje, galera. I'm fine, and you? Ah, eu, como vocês dizem, eu estou suave na nave. Ah, that's good, that's good. Isso é muito bom. Aliás, my friend, Major, I like so much. Eu gostei demais do seu trailer que você liberou hoje do Xbox Series X. Oh, really? Do you like this trailer? Yeah, yeah, I like so much. É, e não vai parar por aí. Nós temos many bombs. Ah, você tem muitas bombas, é? Yes. Can you speak one for me? Você pode falar uma bomba pra mim? Infelizmente, Daniel, hoje não. Not today. Ah, ok, ok, ok. Todos os sonistas drinkam e fumam a lot. Tomando muito fumo. Yeah, yeah, yeah. Sonistas haven't much fumo. Tomando muito fumo, é. Tomando muito fumo. Drink, drink, fumo a lot. A lot e fumo. Posso, posso falar novamente com seus inscritos? Ah, ok, ok. The house is yours. A casa é sua. A casa é sua. A casa é sua, Major. Oh, thanks. Speak, speak for my subscribers. Pode falar com meus inscritos. Eu estou arranhando inglês hoje, em mitológico. Pode falar, pode falar. Let's go. One, two, three. Water in the sun. Water in the sun. Thank you so much, Major Nelson. I'm so empolgado. Estou muito empolgado. Me too. Ok? Bye, bye, Major. Bye. Goodbye, Daniel. Ah, esse gringo não perde a piada. Água no sonista. É isso aí mesmo, mitológico. E hoje, vamos falar de preços. Bofunfa. Vamos falar de promocione. Dia das crianças. Children's Day. Children's Day. É isso aí mesmo. Vamos falar de Children's Day, já que eu estou meio international. Vamos conferir jogaços aí a preços de banana para você conferir, beleza? Tem um jogo ali, você vai achar mais ou menos, mas vale a pena, beleza? Bora lá. Bom, pessoal, e bora falar desses jogos aí que estão bem baratos, hein? Vale muito a pena e nós selecionamos o Supra Sumo, o Best, para você, beleza? E outra coisa, vamos começando com 99 vidas, o jogo. Eu sei que tem muita gente que torce o rabo, mas está 1,90, né? Está barato, né, mitológico? E barato aí, quase de graça, tem injeção na testa. É um jogo beating up, meio estilo nos 90 para você e é cooperativo online, beleza, mitológico? Portanto, 99 vidas. O jogo, eu sei que tem alguns aqui que não gostam desse jogo, porque ela deu alguns personagens, mas está barato, está 1,90, então, né? Para fazer umas conquistinhas e jogar aí com algum amigo, né? De repente, vale a pena, beleza? Outro jogo para você fazer conquista é Milo's Quest Console Edition. Tem dois jogos da Rata Laika aí em promoção para você. E o Milo's Quest é o mais bonitinho, mais fofuchinho para você. R$9,22. Tem outro aí que está até mais barato que esse, se não me engano, aí. Mas o Milo's Quest aí é o mais, digamos assim, bonitinho para você. É bem bacana aí para conquista a Rata Laika, hein? Fica a dica e está baratão, hein? Beleza, mitológico? Vamos para o próximo que também, olha, pechinche, hein? Battlefield 1. Está certo que vai entrar o EA Play no Game Pass no mês que vem? E os jogos da EA está começando a entrar em uma promoção bem peculiar que eu nunca vi Battlefield 1 nesse valor. R$15,80. Está bem barato, viu? Vale muito a pena você comprar R$15,80 por mais que o EA Play vai estar lá no Game Pass Ultimate. Vai ter gente, às vezes, que não tem uma grana aí para assinar. E está aí, R$15,80. Excelente jogo multiplayer, bem bacana. Tem uma campanha mais ou menos, mas é um jogo bacana, hein? Vale muito a pena, beleza? Dessas últimas levas aí de BF, BF5 ou BF1, eu prefiro BF1, beleza? E tem muita gente que está jogando. Próximo, mais um Battlefield. Eu não poderia deixar de falar de Battlefield 4. Sensacional, para mim, o segundo melhor Battlefield. Eu gosto do 3 e depois o 4, beleza? Para mim, esses dois são os dois melhores aí Battlefields já lançados. O 3 eu joguei demais e o 4 joguei muito ambientalógico. Portanto, R$16,00, cara. É para lotar o servidor de Battlefield 4. Vamos jogar, galera. Vamos jogar que está demais. Vai ter o EA Play no Game Pass Ultimate, mas está muito barato para você adquirir. R$16,00 e é um jogaço, beleza? Muito lógico. A campanha, eu gostei. Eu gostei da campanha desse jogo. E também tem um modo multiplayer muito bacana e muito jogado, beleza? Outro jogo que está barato. Esse aqui para surpresa de muitos. Olha aí. Firefly 5 por R$29,85. Cara, 85% de desconto em Firefly 5. Pelo amor de Deus, mitológico. Sensacional. Vale a pena você adquirir esses jogos. Está bem barato. Cara, com 100 pontos aqui, você faz a festa. Sensacional. Outro jogo que está barato. Além de Firefly 5, que está com 85% de desconto. Vamos para Just Cause 3, que está R$17,75. Está muito barato. É um jogo para zoeira, para quem curte zoar, sair explodindo tudo aí. Gosta de jogos ao estilo Sam's Roll, GTA. Esse daqui, eu acho que ele é mais explosão, mais destruição aí para você causar algumas explosões durante o jogo sensacional. Just Cause 3, R$17,75. Muito bom, hein? 75% de desconto. E para aqueles que querem reviver a nostalgia, reviver ali os anos 80. Ai, que maravilha. Mega Man Legacy Collection com vários Mega Mans ali do NES, do Nintendinho, para você jogar. R$11,60. Está barato, cara. R$11,60 para você jogar uma variedade de Mega Mans aí. Muito bom, hein? Fica a dica para quem quer nostalgia no seu Xbox. Olha que maravilha. Não precisa nem de emulador. Vai lá, R$11,60. Tem os Mega Mans para você rodando lindamente no seu Xbox One. Beleza? Outra coisa, Titanfall. Titanfall 2 sempre fica em promoção, né? Mas agora ele está mais barato. Está aí. Titanfall 2. Olha, quase falei errado. Eu dei uma escorregada aqui. Quase que eu liguei o motor de uma moto. Pelo amor de Deus. Titanfall 2. R$11,85. 85% de desconto. E é fato. Acaba a promoção. Ele fica, vai ali, ó. Para R$79,00. Portanto, aproveita porque tem uma campanha bem boa. Vale pela campanha. O multiplayer eu acho que não é muito mais jogado, né? Mas a campanha vale a pena. Beleza? E vamos para o próximo. Watch Dogs 2. O cachorro que olha. Está por R$18,24. Mitológico. Está muito barato. 90% do desconto. Eu estou espantado. Eu estou espantado com esse desconto. Sensacional, Microsoft. Quem ganha com isso são só os caixistas, os donos de Rexbox One. Microsoft imita até nas promoções. Sensacional. Faz tempo que eu não faço vídeo de promoção. Portanto, estamos fazendo vídeo promocional. Beleza, Mitológico? E outra coisa, para fechar com chave de ouro, que eu achei que eu já tinha... Na verdade, eu repeti o jogo aqui. Mas eu digo, pelo amor de Deus, você só quer pagar mico, né, Vinho? Mas está bom. Estamos aqui, ó. Estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais um jogo só, né? Mais um jogo. Tinha que ter mais um jogo. Qual o jogo que eu vou colocar aqui? Agora, espera aí. Eu vou pensar no 3 e ele vai surgir na aba. 1, 2, 3. Ah! Genesis Alpha 1. Para quem curte jogos de exploração espacial, matar alien, tal, 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 craftar objetos, está aí R$14,75. Um jogo aí curioso. Para quem está curioso, vale a pena aí. De repente, R$14,75. Qual o jogo que não vale a pena, né? E é um jogo legal aí. FPS para você jogar, misturado com exploração, matar uns aliens. De repente, você curte, né, mitológicos? Genesis. Ah, pronto! Genesis Alpha 1. Man, R$14,75. Está bem barato o jogo FPS aí com exploração espacial. Se você gosta, vale a pena aí. 75% de desconto. Portanto, se você estava querendo esses jogos espaciais aí para você matar aliens, tal, 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 tal. Está aí. R$14,75. Genesis Alpha 1. Que maravilha, hein? Quantos jogos em promoção que selecionamos aqui? 10 jogos para você. Um eu bati na trava ali e repeti. Mas estamos aí com Genesis Alpha 1 para você. Beleza, mitológico? Eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz. Felicidades sempre. Falou! Fiquem em paz. 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 Fiquem em paz.